Meus queridos irmãos e irmãs, celebrar neste mês vocacional o Sagrado Coração de Jesus, na primeira sexta-feira do mês, é celebrar a nossa vocação de ter um coração configurado ao de Cristo. Ninguém de nós nasceu para nós mesmos. Nós não nos pertencemos, nós somos para Ele, para Jesus. Eis aí a nossa vocação. Eis aí a nossa vocação principal, nossa vocação primeira. Quantas e quantas vezes as pessoas vêm em direção espiritual, em confissões, em conversas, mensagens, e-mails, dizendo, padre, eu preciso de uma orientação vocacional. Aí quando você vai atender a pessoa, você vê claramente que o problema dela é antes. O problema não está se a pessoa vai, ela quer discernir se vai casar ou se vai ser celibatário, celibatária. Se vai ser padre, monge, religioso, religiosa, monja, membro do Instituto Secular. As milhares de vocações que tem dentro da igreja, com a graça de Deus, na casa do meu pai tem muitas moradas. O problema geralmente, o problema vocacional vem antes. A pessoa ainda não se deu conta que a principal vocação, a vocação primeira que ela tem é de se unir a Jesus. Nós somos para Ele. Jesus nasceu para nós. morreu por nós para que nós vivêssemos por Ele. Jesus tinha uma única realidade diante dos seus olhos. Desde o ventre de sua mãe Maria, nos diz o Papa Pio XII, a encíclica Mistit Corpores, ele diz, desde o ventre de sua mãe, Jesus pensava em cada um dos membros do seu corpo místico. Ou seja, isso é uma linguagem teológica para dizer, desde o ventre de Maria, Jesus pensava em você. Você. Você é a pupila dos olhos de Jesus. Ele, por ciência infusa, milagrosa, por visão beatífica, sei lá como na psicologia de Jesus isso acontecia, mas ele ainda, como pequeno embrião, no ventre de Maria, pensava em você desde o primeiro instante. Realizando a profecia do Salmo, fizestes para mim um corpo, eis-me aqui, Senhor, eis que venho fazer a vossa vontade. E qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era a nossa salvação. Mas a gente tem uma tendência de pegar o amor de Jesus e diluir o amor de Jesus. A gente pega a população da Terra, são sete bilhões de habitantes, então a gente pega o amor de Jesus e divide em sete bilhões de aspas, pedacinhos, como se eu fosse um átomo perdido num mar do universo. Nós não somos um átomo perdido no mar do universo. Nós somos o único. Tu és a pupila dos meus olhos. Pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? E ainda que existisse tal mulher, eu não me esquecerei. de ti. Jesus não se esquece de nós. Jesus é a profecia que Deus, que desde toda a eternidade nos trata com um amor infinito e especialíssimo. Deus quis se fazer homem para com a alma humana e com o coração humano nos amar, nos desejar, nos querer. Jesus quer se unir a nós. Desde o primeiro momento de sua existência aqui na terra. Jesus é o filho eterno que existe desde toda a eternidade. Mas ele começou, ele assumiu a natureza humana no tempo e na história, no ventre de Maria, desde o primeiro instante da sua concepção milagrosa. No ventre da Mãe Santíssima, Jesus desejou se unir a nós. Nos salvar era o único alimento dele. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nos unir a Ele através do fogo do Espírito Santo era a sua única vontade. vim atear o fogo sobre a terra e como eu desejo que esse fogo logo seja ateado. Antes da última ceia, quando estava chegando a sua hora, o desejo de Jesus de se unir a nós e de se entregar por nós e de estar conosco era veemente. Aumentou cada vez mais porque estava chegando a hora. e então antes de entrar na ceia com seus doze apóstolos Ele disse conforme o Evangelho de Lucas desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Desidério desideravi. Desejei ardentemente. Jesus quer se unir a nós. Nós poderíamos dizer assim essa foi a vocação de Jesus. Está inscrito no nome dele Yeshua Deus salva Deus salvador a missão a vocação de Jesus na sua vinda a este mundo Ele veio propter nós homines por causa de nós seres humanos é propter nostram salutem e por nossa salvação Ele veio e a vocação de Jesus é se unir a nós mas nós achamos que a nossa vocação é outra coisa sei lá você quer ser padre e tem alguma coisa impedindo você de ser padre então você está frustradão chateado porque não vou poder cumprir a minha vocação mas a sua vocação não é ser padre a minha vocação não é ser padre a minha vocação é me unir a Jesus e me unir a Jesus sendo padre sendo o sacerdócio a ocasião o instrumento o caminho a modalidade que Deus escolheu para que eu me una a Jesus ah muito bem então eu entendi qual é o fim e quais são os meios me unir a Jesus é o fim é a finalidade o meio é sendo padre por enquanto não que é isso padre o senhor é ordenado validamente o senhor é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque sim no sacerdócio ministerial de nosso senhor se coloca uma marca indelével na alma do sacerdote eu sei disso mas se acontecer algo que me impeça de exercer o sacerdócio nos lembramos por exemplo do nosso querido do Henrique que nos seus últimos dias de vida não celebrou missa não exerceu sacerdócio ministerial em momento em momento nenhum estava mas a UTI não nos impede de cumprir a nossa vocação que é eu me unir a Jesus desiderio desiderável com grande desejo eu desejei meus queridos a sua vocação é o matrimônio acontece alguma coisa estranha diferente no seu matrimônio onde está difícil o relacionamento pessoas que foram abandonadas pelo cônjuge a sua vocação não está sendo impedida porque a sua vocação é você se unir a Jesus você perdeu o emprego você não está podendo seguir sua carreira e seus estudos mas a sua vocação é se unir a Jesus o que é que está impedindo você de se unir a Ele você foi expulso de uma comunidade foi exclaustrado exclaustrada colocado para fora mas o que que isso impede você de cumprir a sua vocação meu irmão minha irmã a sua vocação é você se unir a Jesus de tal forma que acontece o que São Paulo nos disse na carta aos romanos quem nos separará do amor de Cristo nem a tribulação nem as perseguições nem a espada nem a fome nem a dor e São Paulo torna-se mais radical ainda e começa a falar dos poderes celestes nem anjos e nem demônios nem o mundo inteiro nada será capaz de nos separar do amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo meus queridos eu sempre tenho uma grande alegria de celebrar missa eu tenho uma convicção eu nasci para isso muitas vezes eu acho que é loucura celebrar missa nesses dias em que o evangelho falava da cananeia que pediu a Jesus as migalhas que caíam da mesa eu fui tomado e ainda estou tomado por aquele evangelho na indignidade de celebrar missa e de comungar eu não me sinto um cachorrinho que come as migalhas da mesa não Jesus Jesus não nos dá as migalhas da mesa Jesus nos dá o seu próprio corpo e o seu próprio sangue e no entanto ele que quer me dar o alimento do céu de mim só recebe mordidas como um cachorro louco e raivoso qualquer dono de um cachorro assim tomaria a atitude de sacrificar o animal para que ele não fosse mais perigo para os outros de morder e transmitir doença para os outros no entanto Jesus não me sacrificou eu mordo Jesus e ele continua me amando eu troco Jesus pelo vômito como um cachorro que volta para o seu vômito mendigando o apego das criaturas que indignidade que loucura é eu me aproximar do altar e querer celebrar a Eucaristia é isso e no entanto apesar desse profundo sentimento de indignidade onde cada vez que eu me aproximo do altar algo dentro de mim diz não faça isso não seja louco não seja temerário você não pode celebrar missa existe uma convicção maior que diz mas eu nasci para isso com essa profunda convicção eu sei que eu nasci para celebrar missa eu sei que eu nasci para o altar eu quero pedir a vocês meus irmãos a graça junto com vocês peçamos a graça de Deus de sabermos sim tudo isso é belo tudo isso é bom tudo isso é verdadeiro mas até mesmo se eu jamais pudesse celebrar missa nada pode me separar do amor de Cristo eu peço para mim esta graça desta convicção que está dentro de mim mas não é tão profunda precisaria ser mais profunda precisaria ser mais autêntica para que um vento não levasse para que as distrações não dispersassem para que as agitações como Marta no meio das panelas do dia a dia não fizessem com que eu me afastasse da minha única e verdadeira vocação Marta 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 tu te inquietas e te agitas por muitas coisas uma só é a coisa necessária uma só é a nossa vocação nós nos unirmos a Jesus Maria escolheu a melhor parte esta não lhe será tirada o resto nos será tirado no céu você não vai ter o seu emprego você não vai ter seu dinheiro no céu você não vai ter a casa que você tem você não vai ter nem sequer o casamento com o qual você está agora casado a pessoa com a qual você foi casada vai ser muito querida para você no céu mas no céu como diz Jesus ninguém se casa nem se dá em casamento nós estaremos casados com o cordeiro e molado com Jesus nós no céu alcançaremos a nossa vocação quem nos separará do amor de Cristo quem nos separará essa é a nossa vocação a unir-nos a Jesus nada será capaz de nos separar peçamos essa graça que essa verdade seja plantada no nosso coração como ela estava plantada no coração de Jesus desde o primeiro instante da sua concepção no ventre santíssimo da Virgem Maria Jesus olha para mim miserável eu e diz eu nasci para ti eu nasci por vós propter vós propter te foi por mim propter me por mim Jesus nasceu e por que porque um coração tão ingrato está dentro de mim e eu não quero viver para ele precisamos que ele arranque esse coração de pedra e nos dê um novo coração configurado ao seu para o amor